Bom, dando sequência aí a nossa explicação inicial, a gente vai começar fazendo uma varredura. Primeiro vamos estudar a possibilidade do nosso polegar trabalhar. Você faz isso aqui aos iniciantes, certo? Tenta imaginar que nós estamos andando, que a vida é um passo, um passo, um passo, um passo, um passo. A gente vai usar esse cada passo em contagens matemáticas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu não posso interromper a contagem, certo? Tipo, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre, um, dois, três, quatro, um, e assim por diante. Com o tempo você vai aprimorando essa batida com o polegar. Você vai fazendo, você aumentando devagarzinho a sua velocidade, até você ganhar uma consistência, tá? E esse polegar rapidinho você pega. Terminado isso, você faz isso aqui. Usa os três dedos, indicador médio anelado e faz uma abertura leve. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu estou reduzindo devagarzinho a velocidade e vou começar a aumentar sempre contando. Eu estou caminhando, lembra? Um, dois, três, quatro. Aí um, dois, três, quatro. 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 Feito isso, eu vou fazer já uma variação, uma outra variação. Eu tenho um, dois, três, quatro. 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 E repete, tá? Então, pessoal, dá uma treinada nesse material aí, tá certo? Eu sei que para alguns é conteúdo que vocês já sabem, já dominam, mas esse material aqui é especificamente para quem está começando agora, tá bom? Depois, nos próximos envios de trabalho, a gente vai começar a abordar a mão esquerda, tá certo? Então, primeiramente, recatulando, na mão direita eu tenho o polegar, indicador, médio e anelar, certo? E, tá, comecei fazendo uma explicação sobre o nome das cordas, o que é, para que que servem as cifras. As cifras, assim, quando, é muito comum hoje em dia, a gente quando está em dúvida de tirar uma música, a gente corre na internet e vai lá no Cifra Cube e faz a leitura, né? Lá está tudo direitinho. E a gente, com isso, a gente está deixando de exercitar o nosso ouvido, entendeu? Porque é interessante, quando a gente falar em campo harmônico, é interessante você fazer uma experimentação tirando a música com a sua própria intuição. Depois você confere, porque com isso você está inibindo a sua criatividade, a sua capacidade de raciocínio em relação a vários conceitos que a arte de tocar violão tem, tá certo? E, consequentemente, com relação à música também. Então, tá, gente, treina aí. Daqui a pouco eu mando mais material, tá ok? Abraço!